E estamos de volta com o programa Atitude Empreendência. Edson, baseado em toda essa evolução que a gente já falou, todo esse cuidado com o seu cliente, esse zelo pela qualidade e o desenvolvimento do seu negócio, o resultado disso foi você estar em uma contínua ampliação de clientes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre alguns clientes específicos, que você tem aí uma proximidade maior. A carteira de cliente hoje nossa é bastante grande. Você tem clientes que são consumidores de fase, vamos falar assim, uma pessoa que vai construir a sua residência, quando ela acaba, termina essa obra, ela para de comprar. Mas ela tem lá seu cadastro com a gente, uma outra obra, uma outra necessidade, ela volta a comprar com a gente. Então, esses são os clientes que são esporádicos. Mas a gente tem uma carteira de cliente bastante ativa, desde indústrias, bastante serralherias, pessoal de usinagem, que a gente tem uma linha de corte de tarugos. Então, a gente tem essa clientela bastante fidelizada com a gente. É um número de clientes bastante grande. E hoje a gente tem uma taxa de conversão de aproximadamente 40% de cada 10 clientes, 4 clientes novos que fazem a primeira consulta com a gente. Nós conseguimos converter 40%, de cada 10 novos clientes, 4 acabam comprando com a gente. Então, a gente tem essa carteira que está sempre em ampliação. É uma constante, você tem que buscar sempre adaptar o cliente, ver as necessidades, buscar atender ele da melhor forma possível. Porque hoje o cliente está muito exigente, ele tem um fácil acesso, hoje com toda a tecnologia de internet, a buscar novos lugares, pontos de compra para estarem adquirindo o produto. Com certeza. Da mesma forma que essa tecnologia favorece a gente, você busca explorar ela, ela também abre canais de contatos para esse consumidor. Então, hoje, onde a gente já falou a respeito disso, e eu volto a frisar a questão da eficiência, de você ter um bom atendimento para que você tenha essa preferência. Porque existe um preço no mercado, ninguém faz milagre. Não existe assim, olha, está 15% mais barato, você pode ter certeza que algum problema tem, alguma surpresa vai ter, com certeza. Então, a diferença pequena, pelo atendimento, você acaba ganhando a confiança do cliente, transmitindo essa confiança para ele, onde você acaba tendo a preferência. E com isso você vai fidelizando uma carteira boa de cliente. Edson, um tema muito falado hoje, principalmente nesse mercado de indústria, é a sustentabilidade. Como que a Ferro e Aços Guaçu lida com esse tema? A gente tem bastante material que é só revendido, uma linha grande, a gente também tem bastante produtos que são industrializados por nós. O tipo hoje de resíduo que a gente gera seria sucata de ferro. E essa sucata, elas já são armazenadas em caçambas, que a gente tem contrato com os sucateiros, onde eles retiram esse produto, esse material, e acaba levando para a usina, transformando novamente em aço. Você pega um aço, um ferro de construção, 90% da matéria-prima dele parte de sucata. Enquanto um aço plano, ele é feito totalmente de minério de ferro. E esse minério de ferro, depois que ele vira, o que não é aproveitado, que vira sucata, ele vai para a usina e se torna um ferro de construção, um laminado, que seja cantoneiro ou redondo. Então, esse produto, ele retorna para a usina, para se transformar em aço novamente. Processo de embalagem, praticamente, a gente não tem, são paletes que a gente utiliza, que ele não é retornável. Ele vai para a empresa e depois a empresa lá na destinação, são paletes de madeira. Então, a gente tem essa preocupação de estar contribuindo aí, para essa sustentabilidade. Você acredita que todos esses cuidados, ele agrega de forma positiva para a colocação da marca, pelo nome da marca de vocês? Sim, com certeza. Você mantém uma empresa organizada, através dessa questão de você trabalhar diretamente a retirada da sucata. A organização traz segurança, traz um ambiente melhor. Então, isso, através dos colaboradores, você percebe que eles têm essa sensibilidade, perceber que você tem uma preocupação muito grande em relação com a questão do meio ambiente. E isso gera um certo conforto dentro da empresa. E a imagem da empresa, lógico que ela acaba sendo prestigiada, porque o pessoal vê que a gente tem a grande preocupação. A gente tem uma organização, apesar de ser uma empresa de ferro e aço, a gente, como eu falei, a gente tem um espaço amplo, onde a gente consegue ter uma organização. E isso a gente acaba dando essa sustentabilidade, trabalhando a sustentabilidade, através da reciclagem de todo o resíduo que a gente gera. Com relação a projetos futuros, você, como um grande visionário, sempre está buscando aí, entender do mercado cada vez mais, buscar tecnologia e até mesmo ampliação. Existe alguma projeção futura aí que você possa estar falando aí, possa trazer em primeira mão para o nosso telespectador? Sim, a gente está sempre preocupado com essa questão de a gente estar ampliando para poder trazer essa questão dessa confiabilidade para o consumidor. e nós temos sim um projeto de ampliação aqui para a Poço de Caldas, que a gente deve estar ele aí, talvez no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já deve estar colocando ele em prática. Um projeto aí que a gente já vem trabalhando ele durante esse ano e a gente deve colocar ele em prática agora no ano 2017 aqui em Poço de Caldas. Até vir ver alguma área aqui para a gente construir, mas a princípio a gente vai talvez locar um galpão para poder ter essa ampliação dessas linhas de produto que a gente trabalha. Esse volume hoje que a gente já comercializa a gente também poder estar ampliando. Edson, eu gostaria que você deixasse um ponto de vista seu aí, você está com, como você mesmo disse, mais de 20 anos aí de experiência como empresário. Para o jovem que está iniciando agora, que ele quer empreender, seja no seu mercado, ou seja, até mesmo em qualquer outro mercado, quais aí seriam os conselhos, vamos assim dizer, para que esse jovem consiga ter sucesso? Olha, eu acredito que um dos primeiros passos seria ele estudar bem o mercado, o ramo de atividade, visitar empresas que comercializam ou até mesmo industrializam, o tipo de produto que ele pretende trabalhar, pesquisar, porque hoje tem muita facilidade de pesquisar. Depois de decidido isso, buscar um auxílio e até uma assessoria que é muito importante, do SEBRAE, que ele ajuda, ele contribui muito para quem está iniciando sua empresa, dando noções de controles e todas as outras situações, questão da parte financeira da empresa. O próprio SENAC também tem boas palestras, bons cursos, para que ele possa abrir um pouco, ampliar o horizonte dele e trabalhar esse planejamento. E tem que ser muito dedicado. A perseverança, disciplina, são alguns anos de dedicação até você maturar, até você falar assim, olha, hoje realmente a gente está consolidado no mercado. Então, isso vai há alguns anos. A pessoa tem que estar preparada para isso. Abrir mão, às vezes, de muitas coisas, regalias, às vezes algumas mordomias e investir na empresa. Porque, às vezes, a pessoa, ela abre a tua empresa, ela abre o próprio negócio, a própria empresa dela e ela começa a ter dinheiro. Mas, de tudo aquilo, uma pequena parte vai sobrar, que é o lucro. Ele tem que pegar essa pequena parte e voltar ela para dentro da empresa. Reaplicar. Reaplicar, exatamente. Então, esses seriam alguns dos conselhos que a gente tem aí, assim, para dar uma conversa bem rápida para quem está afim de empreender. E oportunidade de mercado tem muita. Você tem que buscar, tem que procurar, que isso aí tem bastante, sim. Eu só gostaria que você deixasse os contatos, para que o nosso telespectador, que queira saber um pouco mais sobre o seu negócio ou até mesmo vir a ser um consumidor, possa entrar em contato com você. Bom, aqui nós temos essa unidade aqui em Poços de Caldas, na Mansur Fraia. E um ponto de referência, ela fica para quem está saindo da cidade de Poços de Caldas, passando pelo shopping, a 500 metros ali, nós temos uma unidade. Aqui a gente tem excelentes pessoas que trabalham com a gente, até aproveitar a oportunidade para agradecer todos os colaboradores, em especial o Michel, que é o nosso gerente, que é uma pessoa muito dedicada, está com a gente desde o primeiro dia que abriu. O pai dele também, o Ronaldo, o Pedro Donato. São duas pessoas que estão com a gente desde que a gente abriu aqui. Muito dedicado, muito competente, muito compromissado. E qualquer... A gente tem o nosso site, que dá para entrar em contato, pedir orçamentos, esclarecimentos, visitas, se for o caso, a gente pode mandar tanto um representante ou se for uma visita técnica e tem alguma dúvida a respeito de um tipo de material, a gente pode também estar fornecendo essa assessoria. Só para constar, qual que é o site, então? É fag.ind.br. Pode acessar, que a gente está lá para esclarecer dúvidas e também, se possível, dar essa assessoria. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco no programa. Tenho certeza que pode esclarecer um pouco mais sobre esse mercado de ferro e aço. Ok. A gente agradece a participação e estar participando desse programa e, quem sabe, outras vezes a gente pode estar junto novamente. Com certeza. Obrigado a todos. O programa Atitude Empreender vai chegando ao fim. Semana que vem estaremos juntos para mais uma entrevista com mais um empresário de Poços Região. Inscreva-se Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto